Porque a polícia militar acredita ter desarticulado uma quadrilha atuante em crimes contra instituições financeiras especializadas naquela modalidade que a polícia chama de crime do sapatinho. A suspeita é de que eles atuavam em diversos estados e foram presos em Nanuque, no Vale do Mucuriá. Pode atuar para tudo que é lugar, mas chegou aqui dentro de Minas Gerais, a conversa é outra, Frantoni. Muito bem, Nicomédi, vou realçar. Nanuque, atenção, estou falando de Nanuque, é, é lá mesmo, é em Nanuque. A polícia de Nanuque conseguiu prender uma quadrilha especializada nesse crime contra instituições financeiras. Segundo informações, houve uma interceptação, essa quadrilha foi interceptada na estrada que liga Nanuque ao distrito de Vila Gabriel Passos. E os suspeitos vão responder por crimes de organização criminosa, associação para o tráfico, tráfico porte ilegal de arma de fogo. E mais do que isso, Nicomédi, eles estavam prestes a sequestrar o gerente de uma instituição financeira para aplicar, para obter lucros, mas só que eles foram interceptados pela polícia militar. A polícia chegou primeiro e tirou, deixou a turma do sapatinho descalço, viu, Nicomédi? E com detalhe, entre os integrantes da quadrilha, que são das cidades, dentre os indivíduos presos, que são de João Molevade, pessoal de João Molevade aí, se estiver faltando alguém aí, pode mandar procurar lá em Nanuque, no presídio de Nanuque. Dois deles assumiram envolvimento num homicídio acontecido no final do ano passado, Nicomédi, você lembra disso? Que praticamente decapitaram uma das vítimas e tiraram os olhos de uma mulher, foi um crime contra um casal, e ainda deixaram a criança, a criança da vítima, da mulher, chorando a noite inteira, Nicomédi. Então, dois desses cidadãos aqui, dessa quadrilha, assumiram participação nesse crime, e a polícia militar, então, primeiro, evitou o crime contra a instituição financeira na cidade de Nanuque, conseguiu achar dois suspeitos de envolvimento nesse crime bárbaro na cidade de Nanuque, e ainda recuperar pistolas, armas, munições, drogas, grande quantidade, tem as imagens aí, grande quantidade de achixe, que é uma, aliás, skunk, que é uma droga incomum. Então, esse belíssimo trabalho, a gente tem que elogiar realmente aqui o trabalho da polícia militar de Nanuque, porque ano passado, esses crimes causaram grande repercussão, com crimes bárbaros, queima de ônibus, e agora a polícia começa o ano dando essa resposta, Nicomédi. É, é o crime do sapatinho, é droga, é não sei o quê, tá aí, ó, a polícia foi em cima, né? Arma, munição, celular, droga, dinheiro, cruz credo. Paz para Nanuque, Fantoine. Paz para a tríplice divisa também. Obrigado, Fantoine.